Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car É meus queridos, aí tá frio aqui? Aqui tá frio viu rapaziada Essa época é uma época de frio né Mas em tudo nós devemos agradecer né Agradecer nas épocas de calor, nas épocas intermediárias e também no frio né galera Em tudo nós devemos agradecer né E tudo tem o seu tempo ó Uma dica aí, não sei nem porque eu tô falando isso, mas se você tá preocupado com algo E essa palavra serve até pra mim que veio na minha cabeça aqui né Mas pra vocês verem né Tudo galera tem o seu tempo certo Então a gente tem o tempo certo de prosperar o canal aí e trazer muitas coisas legais com as oportunidades que vão vir né Tem os tempos certos para as oportunidades Olha que bacana galera, olha o que tá vindo aqui na minha cabeça hein Então há tempo para tudo, há tempo até para você aí que é criança né Que assiste o nosso canal de ganhar uma miniatura Há tempo para todas as coisas né Há tempo que você vai crescer, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro próprio né Com seu esforço você vai conquistar as coisas Claro que não é fácil né Claro que não é fácil né Nós somos adultos aí, nós sabemos o quanto é difícil conquistar as coisas Mas tudo tem o seu tempo Olha que legal né galera Então tô filósofo hoje né Tô filosofando hoje, hoje tá Mas galera, muito obrigado por todos os likes, comentários E isso também há tempo Galera, quando eu comecei esse canal, meu, tinha dois, três inscritos Não tinha um comentário, um like Só se fosse o meu ou do meu esposo Porque não tinha nenhum like E olha hoje como nós estamos né A média aí, depende do vídeo Mas a gente alcança aí de 60 likes para baixo né E vídeos que explode aí, chega até mil likes aí Mas isso é raro por enquanto no nosso canal Mas vai chegar no tempo que nós vamos ter muitos likes Ó, mais de mil likes hein Há tempo para tudo Mas tá muito boa essa conversa de tempo E se a gente deixar eu vou ficar falando o tempo todo sobre isso Ai meu Deus do céu Então vamos lá para o vídeo que tá muito bacana É, vai ser de um carmanguia Nossa, tô com um pigau na garganta Mas infelizmente galera, esse carmanguia eu creio que não teve aqui no Brasil Mas vamos mostrar ele com o decorrer da história aí né Mostrando essa miniatura e a gente conversa sobre isso Meu pai teve um carmanguia né Bem antes de eu nascer na época Porque ele era solteiro ainda Então é por isso que eu adquiri essa miniatura Para quem já é antigo no canal sabe que Não digo 100% mas uns 80% aí 70% das miniaturas que eu tenho Elas tem uma história por trás né Um carro, algo aconteceu na minha vida quando eu era criança Ou sempre tá envolvido com alguma história da minha infância Galera, vamos lá para o vídeo Desculpa qualquer coisa aí Mas há tempo para todas as coisas Galera, fica com o vídeo Abraço E pega essa dica aí hein Ó, foi uma dica boa Se você anda ansioso aí né Muitas vezes a gente tem ansiedade Calma Há tempo para todas as coisas Fique com o vídeo Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse modelo aqui foi de 1970 a 1975 e ele ia no máximo a 142 km por hora. E aqui ó, combustível fazia 9.1. Galera, como as coisas evoluíram, né? E tinha quatro marchas. Eu falo pelo meu carro, a Fiat Toro, galera, é um motorzinho 1.3, você não daria nada pra esse motor, mas gera 185 cavalos. Meu, anda demais aquela picape, na gasolina aí, ela tá fazendo 10.5 e olha que o motor ainda tá preso, né? Então, assim, esse parênteses, né? Tô abrindo como evoluiu os carros, né, galera? Impressionante. Antes tinha que ter um puta motorzão pra andar desse jeito, né? Um 2.0, um 2.4, né? Um V6. Gente, como as coisas têm evoluído, é impressionante, né? E potência e tem economia, isso que é legal, né? Mas bora lá, mostrar essa bela miniatura para vocês! Olha aqui, galera, que bacana. Olha lá, ó. Vamos dar um... colocar um zoom aqui. Olha lá, ó. Carmanguia, muito bonito o jeito que é escrito, né? A escrita desse carro. Olha que legal aqui, é onde abre o motor, né? O motor era traseiro, tração traseira. Olha lá, símbolo TC da Volkswagen Coleções, né? Ou Collection. Olha que bacana os faróis, ó. Só que esse modelo, eu acho que nunca veio pro Brasil, tá, galera? Eu... o que eu me lembro, eu não vi deste modelo de Carmanguia no Brasil. Se alguém souber, fala aí pra nós! Olha, isso que eu achei legal, esse detalhe do pneu, olha, da roda. Muito bacana, muito bem feito, né, pessoal? Fechadura, olha, símbolo da Volkswagen, ele em pneu. Olha o retrovisor. Por dentro, dá pra ver alguma coisa? Vamos colocar um LED aqui. É, dá pra ver o estilo do volante. Não dá pra ver direito, não. Mas muito bacana. Gostei. Aqui, ó, a parte... Tirar esse LED. A parte da frente, ó. Aí, ó. Vamos concordar comigo. Não tá parecendo um sapinho, não, hein? Mas olha o sapo, sim. Essa miniatura aqui, a frente dela. Será que foi inspirada num sapo? Olha, pensou, hein? Mas lembra, né, galera? O olhinho do sapo, ó. Lembra, né? Brincadeiras à partes aí, mas lembra. Olha que legal esse detalhe da seta. Vamos melhorar aqui. Olha isso. Que bacana, né? O friso aqui, ó, preto. Envolvendo para-choque cromado. Olha, temos um símbolo aqui, ó. Eu não consigo identificar o que tá escrito. Mas depois, quem sabe, no computador ou numa TV. Dá pra identificar. Eu chamei no zoom aqui, mas não consegui identificar não, galera. Entradinha de ar lateral, ó. Acho que é pro motor, né? Nossa, muito bem feitinha, né? Minha cupê, né? Um pouco rebaixada. Na época, os limpadores de para-brisa eram cromados, né? Aqui um injetor de água pra limpar o para-brisa. Aqui, com certeza, era o porta-mala. Muito bacana, né? Vamos ver a parte de trás. Quer dizer, a parte de baixo. Deixa eu tirar esse zoom. A parte de baixo também tá muito bacana, galera. Olha, bem feitinha. Olha lá, esse cara lá. Pro 83. Olha que legal aqui. Motorzinho, tudo. Muito bem feita, viu, galera? Bem feitinha mesmo. É isso aí. Esta bela miniatura. Carmanguia. Espero que vocês tenham curtido. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!